O Ministério da Fazenda publicou a portaria que autoriza o funcionamento de jogos de aposta online, no qual se enquadraria, por exemplo, o Fortune Tiger, conhecido popularmente como o jogo do tigrinho. O texto era esperado pelo setor de apostas. Segundo o Magno José, presidente do Instituto Jogo Legal, os jogos online representam mais de 60% do faturamento do mercado. A pasta determinou que as plataformas precisam indicar o momento da aposta, o fator de multiplicação que define o quanto o apostador vai receber caso for premiado, além de oferecer a tabela de pagamentos, indicando todas as possibilidades de ganho do apostador antes da aposta. Determina ainda que deve-se considerar que o apostador deixou o jogo caso ele fique inativo por 30 minutos. A portaria proíbe que os jogos sejam oferecidos em formato físico, como caça-níqueis, que são considerados jogos de azar e proibidos por lei. Além disso, a tabela de pagamentos e as regras do jogo devem ser completas e inequívocas e não enganosas ou injustas. Essas são algumas das regras impostas pela pasta. Para conferir todas, acesse nosso portal, metrópolis.com.